Música Quatro meses depois do acidente, o quarto do filho da dona Maria Hilda continua do mesmo jeito que ele deixou. Inconformada com a morte do filho, a aposentada não consegue desfazer dos livros, das roupas que continuam guardadas. Eu não posso abrir esse quarto da roupa, que parece que eu estou vendo ele. Às vezes eu me abraço com a roupa para matar a saudade, porque ele saiu, assim, ele saiu duas e vinte da tarde, ele saiu, né? E me abraçou, me beijou, disse que me amava muito, que não ia fazer mais a gente sofrer por causa da bebida, que ele, quando ele tomava uma cervejinha, aí eu falei, tá certo, meu filho, vai com Deus. Não esquece de chegar cedo não, que amanhã é dia de trabalho. Eu falei, não mãe, eu não vou passar das 11 horas, não. E nessas 11 horas, eu vim saber da notícia no outro dia, porque eu abri o meu Instagram, não fui avisada de nada. Abri o Instagram e vi lá. Adriano Nunes, do nascimento de 45 anos, saiu para se divertir com os amigos e não voltou mais para casa. O gari foi atropelado na GO 070 e morreu no local do acidente. Ele foi encontrado ao lado da pista com vários ferimentos pelo corpo, indicando que o impacto foi violento. Sem testemunhas ou câmeras de segurança no local, a polícia ainda não conseguiu encontrar quem atropelou o Adriano. Informação que aumenta a angústia da família. Eu acho que na hora que eu soubesse quem foi a pessoa que seipou a vida do meu filho, eu acho que essa dor ia amenizar mais um pouco. Eu só queria saber quem que fez. Porque vai ficar o resto, tá? Eu vou ficar... Eu tenho a impressão que eu já estou entrando em depressão, porque eu não... Às vezes meu marido fica reclamando, nossa, mas você não está mais cuidando da casa, não está mais fazendo almoço. Mas é porque eu fiquei assim, sem rumo na vida. Este é o local exato onde aconteceu o acidente. Adriano foi encontrado sem vida aqui, nesta rotatória, que fica às margens da GO 070, justamente de quem sai da cidade voltando para a cidade de Goianira. Nós estamos a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade, local onde Adriano foi visto pela última vez cerca de 7 e 10 da noite. Agora um detalhe que intriga a família é de que, nos registros dos bombeiros, constam que Adriano foi encontrado morto, sem vida, supostamente atropelado por um veículo, às 7 e 40 da noite. Aí fica a pergunta, como Adriano saiu do centro da cidade com tanta rapidez para ser atropelado aqui? Este é o grande questionamento da família. Queriam ajuda para descobrir quem foi que atropelou ele. A gente não quer vingança, nós queremos só justiça. Desde esse dia para cá, quando revoltado mesmo. Revoltado e eu quero só, queria descobrir a verdade. Não é fácil você perder um filho, igual ele aconteceu. Eu vi ele no ML. O cara arrebentou ele todinho. Arrebentou a cabeça, os braços, as costas dele, passou por cima dele. Arrebentou ele todo. Abriu a parte do corpo dele, é um absurdo. Como era gari, Adriano era bastante conhecido na cidade. Tinha facilidade para fazer amigos, deixando um vazio no coração de todos, principalmente dos pais que esperam que a justiça seja feita. A gente queria só saber a verdade. É muito triste, é muito doloroso uma mãe ver um filho sair e quando voltar e sair, e quando receber a notícia, é ir reconhecer o filho dele todo esbagaçado.